O trio foi fundado em 1950. Fez sucesso na Colômbia, na Venezuela, no Caribe, no México, mesmo antes de fazer sucesso no Brasil. 65 anos se passaram. A formação mudou, mas o estilo e o talento continuam fazendo muito sucesso. E é pra contar essa história, aqui na História da Música, que eu recebo na minha casa, na Praia de Irassema, Trio Iraquitã. Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri, ele zomba do quanto Eu chorei, porque sabe passar Eu não sei Eu não sei O amor que perdi Ele ri E todos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei E gira em volta de mim E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Que amores terminam no escuro Sozinho Respondo Respondo Que amores Que amores Amores Eu posso Trio Iraquitã Sambas Baiões Folclores Aqui do Nordeste E depois entrou na linha do bolero E rotulou o bolero O trio fez sucesso Uma coisa engraçada O trio fez sucesso primeiro na Venezuela No México Na Colômbia No Caribe Depois que fez no Brasil Por que primeiro vocês O trio saiu e foi pro exterior Antes de se estabelecer no Brasil Naquela época nos anos 50 Se escutavam alguns trios mexicanos Que entraram com muita força aqui no Brasil Através do cinema mexicano Entre eles o trio Los Pancho Los Três Diamantes Alguns trios E o trio Iraquitã Quando montou esse esquema de três vozes Assim tal Vamos fazer uma excursão aqui pelo Pelo Caribe Ver se nós conseguimos chegar até o México Foi uma aventura que o trio fez Uma excursão que fez por conta própria E aí saiu Saiu do Rio Grande do Norte Veio aqui Veio a Fortaleza Deixou aqui uma semente A primeira semente que ele deixou aqui Foi do Trinagor Que depois Se nós precisarmos contar essa história A gente conta também Mas o O Trinagor não existia ainda O Trinagor era Valdo Gouveia Mário Alves e a Paminondas Que cantavam solos Na Sierra Rádio Clube Na realidade o trio Iraquitã Foi quem inspirou o Evaldo Gouveia A fundar o Trinagor Exato Ele sempre me conta essa história É Ele disse que Eu estou inclusive biografando o Evaldo Gouveia E ele já me contou isso algumas vezes Disse que um dia ele estava ouvindo o rádio E ouviu o trio Iraquitã Aquela coisa linda Cantando e tal E ele ficou louco Aí correu lá no Mário Alves Né E o Mário Alves era o faiate no centro da cidade Ele correu lá e disse Isso Mário rapaz Eu ouvi um trio Trio Iraquitã Cantando uma coisa linda Eles foram para Eles foram para Para o México Saíram para lá Vamos fazer um trio rapaz Aí o Mário foi E disse Pô vamos chamar o Evaldo Gouveia E formaram o trio Nagor Exatamente Baseado e inspirado no trio Iraquitã Enquanto isso o trio Iraquitã Saiu Ficou 3 anos Fora do Brasil Foi para o Caribe Foi para a Colômbia Venezuela Aliás O trio Iraquitã Foi primeiro para a Venezuela Porque saiu ali pelas Guianas Depois das Guianas Veio para a Venezuela Veio para a Colômbia Voltou para a Venezuela E pegou então o Caribe ali E saiu pela América Central até o México Isso foi em 1950 E no México Participou de um filme com o Nenor Sevilha Que na época era uma rumbeira famosa Era a Madonna da época E fez esse trabalho Gravou discos e tal E voltou 3 anos depois Ele estava O trio estava de volta no Brasil Era Edinho Edson França João Costa Neto e Paulo Gilvan Eles Começaram a gravar no Rio de Janeiro Inclusive Uma história interessante Que Que o próprio Os meus colegas do trio Meus colegas anteriores Falaram Que Estavam no México E o México E o México Contratou a orquestra de Arir Barroso O Arir Barroso chegou Chegou lá E eles fizeram uma visita Ao Arir Barroso e tal Cantaram para o Arir Barroso e tal E o Arir Barroso disse assim Olha gente O trio de vocês é bom Mas Tem um trio muito bom no Brasil Fazendo sucesso Que é o trio Nagô São 3 rapazes do Ceará Tal Que não sei quanto É bom Se vocês É bom vocês se apressarem aí Porque Aí os caras Pé na estrada Vieram para o Brasil Aí o trio era que também veio para o Brasil Fizeram um contrato com a Rádio Nacional Na época Exato Vieram cantar no programa do César de Alencar Exatamente Vamos fazer o seguinte Eu sei que vocês são de outra formação Mas conhecem bem a história do trio Iraquitã Canta alguma coisa daquela época do trio Iraquitã Fantástica expressão do coração do meu Brasil Amar Um povo todo irmão sem distinção de raça e cor Música 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 Lembrando o trio Iraquitã daquela época O trio de vocês foi criado no Rio Grande do Norte Foi Naquela época A época A era do rádio Para se fazer sucesso Precisava-se ir ao Rio ou São Paulo O eixo Rio-São Paulo Para cantar na Rádio Tupi em São Paulo Ou na Rádio Nacional no Rio Como é que o trio Iraquitã conseguiu tanto êxito Sem primeiro ir nesses lugares? Ó É... Quando o trio foi para o México Vamos dizer nem o México América Latina aqui A Colômbia e tal Era um trio diferente Porque... Com instrumentos diferentes Tantã, a fochê Que chama a tensão Chamavam a tensão Os caras... E a harmonia que o trio já levava Interessante Eu achei muito interessante Que o trio Iraquitã Já começou com um... Com um estilo de harmonia bonito Um negócio assim... Foi diferente Diferente Daqueles trios mexicanos De trio Los Panchos De todos os trios Era um trio Harmonia As vozes se casavam De uma maneira tão... Tão gostosa Tão harmoniosa Que... Era diferente E isso agradava Acho que pela diferença, né? Agradava muito O... Posteriormente Depois nós vamos falar desse assunto Tal... O trio Guarani Que era o Valmir O Walter E eu Que... Também recebemos a influência do trio Iraquitã Na época E fomos aconselhados pelo Edinho Que era o... Era o... Fundador do trio Eu disse... Olha... Faz o que nós fizemos Vão até o México Ou vão até... Até Colômbia Ou o Peru E tal... E chegam no Brasil Voltando do exterior Que é melhor pra vocês Tal... Como nós fizemos O... O Edinho Ele... Ele... Fez esse trabalho E quando nós... Quando nós viajamos Contra o Guarani também Nós sentimos esse mesmo... Esse mesmo efeito do público Aonde nós chegávamos Era um... Era um sucesso Porque nós... Levávamos instrumentos diferentes Cantando... Uma música... Alegre e tal... Fora de bolero Não era rumba Não era... Mambo... Era samba A gente cantava samba É música brasileira E agradava A música brasileira Naquela época Agradava muito mesmo Em qualquer lugar Que você chegasse Cantasse música brasileira Até hoje, né? É... Até hoje agrada no mundo inteiro É um produto de exportação Fortíssimo do Brasil É... Exato... É o trio... O primeiro nome do trio Foi Muiraktan 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 Dado pelo escritor E jornalista portugual Luiz Câmara Cascudo Luiz Câmara Cascudo, né? E queria dizer... Pedra verde em forma de sapo Isso... Muito comum nos rios da Amazônia Mas aí ele descobriu Que já tinha outro trio E aí botou o Iraaktan É... Fez o neologismo de Iraaktan Que é muito mais bonito Que quer dizer doce verde Ou poeticamente Doce esperança É... O trio realmente teve uma surpresa Quando chegou na Rádio Jornal do Comércio Saiu de Natal E foi fazer um programa Na Rádio Jornal do Comércio Em Recife E... Quando chegou lá Trio Muiraktan Aí deparou-se com Um trio de moças com esse nome Trio Muiraktan Aí voltou... Aí o trio voltou pra... Pra Natal E falou com o... Câmara Cascudo Câmara Cascudo Doutor Luiz da Câmara Cascudo Saudoso É... Aí ele disse Então vou fazer uma pesquisa Tá... Vou fazer uma pesquisa de... De outro nome Mas dentro dessa linha Tupi-Gurani e tal Aí encontrou duas palavras Mel verde Que é Iraaktan Aí juntou as duas palavras Deu Iraaktan Mel verde Ou poeticamente Doce Esperança Doce Esperança Vamos fazer o seguinte Vamos pedir essa Doce Esperança Pra cantar mais Para o público Da história da música Dizem que a distância é o olvido... Dizem que a distância é o olvido... Pero eu não consigo essa razão... Porque eu seguiré sendo o cautivo... De os caprichos de teu coração... Supiste esclarecer meus pensamentos... Me diste a verdade que eu soñei... Me diste a verdade que eu soñei... Ahuyentaste de mim os sufrimentos... En a primeira noite que te amei... Ai... Mi playa se viste de amargura... Porque tu barca tiene que partir... A cruzar outros mares de locura... Cuide que não há um frago em tu vivi... Cuide que não há um frago em tu vivir... Quando a noite o sol se está apagando... E te sientas cansada de vagar Piense que eu por ti estar esperando Hasta que tu decidas regresar Regresar Sofri a tua dor resignadamente Sofri como eu sofri por ti também Sofri que a dor vai ensinando a gente Amar E um dia querer bem Amar Oh, amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido da própria vida E te sientas Amar Deixaste que murchasse minhas flores Meu buquê de fantasia E agora Que a dorosa Quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz 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 1962 Foi 62 Maior sucesso do Trio Iraquitã Lançado nesse ano E que atravessa gerações Perfídea Ah, com certeza Nós encontramos Em cada show que a gente faz Sempre vem Uma pessoa Com Um saudosista Falando de Trio Iraquitã Interessante isso Poxa Sabe que eu me casei Ouvindo a música de vocês Porque era tão bonita E cada Cada música que vocês lançavam Sempre se casava Alguém Porque Então o Trio virou assim também Uma espécie de Trio Casamenteiro Poxa, nós éramos um Trio Casamenteiro Porque todo mundo se casava com a nossa música Realmente Era uma música romântica Uma música que Que Englobava um 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 Sentimentalismo Uma Ao mesmo tempo Nostalgia Era muito gostoso Naquela época Era um sistema de Bem diferente De hoje Na realidade Uma música como Perfíde Acaba sendo trilha musical da vida de muita gente É, claro De amores que nasceram e começaram De amores que acabaram, né? De amores de sucesso e amores fracassados, né? Acaba Muito É Eu queria pedir o seguinte Deixa só lembrar uma coisa aqui a vocês Em 1965 O Triractam gravou com o Night King Cole Foi Como é que foi isso aí? Foi em 65 Foi? 65, sim Foi em 65 O Night King Cole chegou Chegou no Brasil Ele veio E Nessa época Nós, o Trio Guarini Estávamos no México É O Night King Cole fez uma excursão pela América Latina Fazendo um trabalho Um trabalho Um trabalho fonográfico assim Tal Com músicas típicas de cada país Gravou na Venezuela com o trio venezuelano Que nós conhecemos lá Os caras lá Depois Gravou no México também Com um trio mexicano E quando chegou no Brasil O Trio Procurou Quem é o trio aqui que a gente pode gravar E logo foi informado Que tinha um trio aqui Que cantava o balé Que cantava o gênero Que ele cantava tal Aí procurou o trio Irakitã Aí a Odeon gravou Uma música Com 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 Neckin Cole É Eu tinha um andorinha Que me fugiu da gaiola Eu tinha um andorinha Que me fugiu da gaiola Eu tinha um andorinha Que me fugiu da gaiola Eu tinha um andorinha Que me fugiu da gaiola Eu tinha um andorinha Que me fugiu da gaiola Eu tinha um andorinha Que me fugiu da gaiola gaiola eu cantava depois o trio cantava em português boa dorinha preta dias alimpeada vai vai dormir teu sono dorinha porque é de madrugada eu tinha uma dorinha que me puxou da gaiola eu tinha uma dorinha que me puxou da gaiola que me puxou da gaiola eu tenho uma dorinha que me puxou da gaiola curioso dessa música que o trio não recebeu nunca royalties sobre essa gravação mas o trio gravou muitas músicas nesse gênero também não só o balérico nós íamos falando gravou por exemplo coisas como Evaldo Gouveia dá pra fazer um pupurri do Evaldo Gouveia pra gente aí meu ídolo Evaldo Gouveia rendimental eu sou eu sou demais eu sei que sou assim porque assim ela me faz as músicas que eu vivo a cantar tem um sabor igual por isso é que se diz como ele é sentimental romântico é sonhar e eu sonho assim cantando essas canções para quem ama igual a mim e quem achar alguém como eu achei verá que é natural ficar como eu fiquei cada vez mais sentimental que queres tu de mim que faz junto a mim se tudo está perdido o amor que mais me podes dar se nada tem pra dar que a marca de uma nova dor que pensas tu que pensas tu que eu sou se julgas que ainda vou pedir que eu estou sem ninguém que não me deixe mais não sei o que pedir não tenho que pedir se tudo que desejo é paz que culpas tenho eu se tudo se perdeu e tu quiseste assim então que queres tu de mim se até o pranto que chorei se morrer por ti não sei vejam só que tolice nós dois brigamos tanto assim se depois vamos nós a sorrir troca de bem no fim para que maltratarmos o amor o amor não se maltrata não para que nossa gente o que quer é ver nossa separação brigo eu você briga também por coisas tão banais e o amor em momentos assim tome um pouquinho mais e ao morrer então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você pois sem amor estamos só morremos nós 65 anos de carreira chorarice chorarice não dá pra gente contar num programa só é muita história eu queria convidar vocês pra gente continuar esse programa na próxima semana o que vocês acham? então pronto na próxima semana tem mais Trio Iraktan se você quiser assistir esse programa e outros programas acesse agora o nosso site tem tudo lá fale conosco através do nosso site também até a próxima semana Trio Iraktan pode outra vez com esperanças o meu coração hoje vai terminando o verão enfim volto ao jardim na certeza que devo chorar pois pensei que não queres voltar para mim queijo-me as rosas mas que bobagem as rosas não falam simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti ai devias vir para ver os meus olhos tristonham e quem sabe sonhavas meus sonhos no fim devias vir para ver os meus olhos tristonham e quem sabe sonhava meu sonho e quem sabe sonhar meu sonho por fim por fim Amém.